O número de acidentes envolvendo veículos e postes aumentou no último mês. Os dados são da CEMAR de janeiro até o dia 31 de agosto. Foram registrados 1.211 acidentes com postes. Destes, 204 somente no mês de agosto e 56 na Grande São Luís. Estes números são preocupantes, já que houve um aumento de 23% nos acidentes envolvendo postes em relação ao ano passado. Estes acidentes afetam tanto os ocupantes dos veículos quanto quem mora próximo, já que o mesmo pode ocasionar a interrupção do fornecimento de energia. Quando houver um acidente deste tipo, a orientação da CEMAR é que as pessoas não se aproximem dos cabos partidos e que entrem em contato com a central, no número 116. Raíssa Oliveira, para o Maranhão Acontece.